A Electra falou que eu não acredito nela. Tem um pingo de verdade aí. Tudo estava contra ela, não tem como. Eu acredito muito na justiça. E se ela quer a minha confiança, se ela quer que eu acredite nela, ela vai ter que lutar muito pra isso. Bom, falar sobre mim, eu amo o skate. Sem sombra de dúvidas, é minha vida. Eu acho que eu sou o mais maduro dessa família. Comparado a Andrômeda e o Júpiter, dois cabeças oca, família é tudo. O desafio é ficar junto.